Foram 31 anos de espera até a realização de um sonho. A Ana Francisca e o José têm quatro filhos, mas criaram dez ao todo. E o sonho do casamento existe desde o começo da relação, mas eles nunca conseguiram pôr em prática por questões financeiras. Enfim, essa espera acabou. Data marcada, tudo certo por aqui. E para um evento tão especial, não faltou produção. O vestido da noiva, o terno do noivo, as alianças, a maquiagem e até as fotos do casamento foram presentes que a Ana e o José ganharam depois de pedir ajuda aqui na Record TV Goiás. Sonho que sensibilizou muitos voluntários. A fotografia é muito importante porque ela congela um momento especial para a pessoa. Aí eu falei para a minha irmã, como a gente tem a nossa empresa, e eu falei, vamos ajudá-la porque a gente tem condições de ajudar. Então vamos lá porque esse foi sempre o nosso propósito desde o início. E claro que todo casamento tem que ter bolo, docinhos. Vocês não pensaram duas vezes em fazer um monte de coisa. Inclusive eu sei que esse é o doce tradicional do casamento, bem casado, né? Isso, é tradicional. Não pode faltar em todo casamento. A lembrancinha, assim como os bombons, camaféu, os copinhos, né? E fizemos tudo com muito carinho, com muito amor para essa festa, né? Para a realização do sonho da dona Ana. Ó, e o bolo também impecável feito por vocês. Com certeza. A gente não poderia deixar de faltar, né? Com esse evento, né? Com essa confraternização entre todos os participantes. E para nós é uma satisfação imensa poder estar contribuindo com esse dia mais que especial para a dona Ana Francisca e seu José. Demorou, viu? Mas a dona Ana está prontíssima. Vou mostrar para vocês. Vou girar, viu, dona Ana? Pronto. Chegou o grande dia para realizar esse sonho. Está preparada? Estou. Está feliz? Estou feliz. A senhora imaginava, saiu do jeito que a senhora planejava, inclusive o vestido ou não? Saiu, sim. Gostei muito do vestido. Estou gostando. Está ansioso esperando a noiva? Estou, sim. Estou. Estou ansioso. Estou muito ansioso. E essa história que teve o final feliz começou com o filho do casal, que decidiu pedir ajuda para realizar o sonho da mãe. Só tenho a agradecer a todos que contribuíram. Cada um, que Deus possa abençoar cada um, entendeu? A alegria dela está aqui hoje, viu? Só tenho a agradecer cada um. Há muitos anos ela vem falando, fala assim, ô minha filha, meu sonho é casar. Eu falei assim, vai dar certo. E Deus abençoou, reuniu os filhos, graças a Deus, e a Rede Record, né? Que ajudou ela a realizar o sonho dela. Pronto. A Ana Francisca e o José estão casados. Alegria para a família toda. Pronto. 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 Pronto.